Hoje eu estou nesta casa de campo, prática, num dos condomínios mais charmosos de salto e se você quiser conferir, fica aqui comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato e hoje eu estou nesta casa aqui de campo, que ela é super prática. Ela tem 184 metros quadrados de área construída e 1.255 metros quadrados de área de lote. E você vai se encantar com a quantidade de possibilidades que você pode explorar nela. Essa casa, ela foi recém construída, o término dela da obra foi agora no ano de 2023 e eu vou explorar um pouquinho mais essa fachada. Aqui, nessa parte aqui da garagem, podemos ver que cabem seis carros, duas vagas cobertas e mais quatro descobertas. Tem a entrada aqui lateral de pedestre aqui, é uma fachada ampla, gosto dessa largura de fachada porque ela dá uma imponência para o imóvel e o legal é que ela é toda integrada. Olha só a vista que a gente tem logo na entrada do imóvel. Estou aqui na porta de entrada, já me deparo com essa sala ampla aqui, três ambientes. Aqui tem a sala de TV, tem espaço para a sala de jantar aqui, para a mesa de jantar e aqui tem a cozinha integrada, com essa ilha que é bem espaçosa, larga, dá para você manusear bem aí, interagir com seus convidados. Tem aqui a parte de cooktop para cinco bocas, parte de geladeira. Essa porta aqui, ela traz muita luminosidade para este ambiente e integração ao mesmo tempo. Ela tem aproximadamente sete metros de abertura e outra coisa também que deixa essa sala mais ampla e mais iluminada é esse vidro aqui, que ele é bem alto, pega quase até o teto, então deixa muito, muito amplo e muito claro esse ambiente. Saindo da cozinha, eu entro para a área de larvanderia. Meu lado esquerdo tem a despensa. Aqui é uma porta que dá para o acesso externo. Ele tem uma lateral externa, onde você estende roupa e aqui tem um quartinho bem legal também que é para depósito. Estou aqui na parte da área íntima. Tem essa porta que dá mais privacidade para essa área. Banheiro que atende os dois dormitórios. E aqui a suíte master, uma das coisas muito legais desses dois quartos é que dá vista para a mata e a área verde, que aqui é muito extenso a parte da área verde. Então você já acorda com essa sensação de estar numa casa de campo, com essa sensação de tranquilidade, de espaço, de muito contato com a natureza. Essa área, ela é a área de closet e aqui a gente tem o banheiro com cuba dupla e chuveiro duplo. Todos acabamentos super modernos. Essa casa, ela é uma casa que gera muitas experiências. Imaginem vocês neste espaço interagindo com seus amigos num final de tarde, fazendo um brante, com uma tábua de queijos e vinhos aqui, apreciando toda essa vista. Imaginem vocês quantos momentos que vocês podem criar com seus familiares e com seus amigos. Essa área aqui é a área de churrasqueira, tem um espaço bom também, bem integrado com a parte da cozinha e a parte da mesa aqui, com essa parte de lazer. Uma das coisas legais desta área gourmet é que no horário da tarde, aqui não pega sol. Então deixa um conforto térmico pra você curtir com seus convidados e fazer o seu evento. Pra esse lado, ele tem o banheiro, que tem a possibilidade de você instalar um chuveiro, onde esse banheiro pode atender uma futura piscina. Vale a pena ressaltar alguns acabamentos dessa casa que estão bem diferenciados. Então aqui a parte das bancadas, tanto da ilha, da área gourmet, quanto essa parte aqui, são feitos de granito. Acabamento em porcelanato, esquadria de alumínio preta, são bem modernos os acabamentos. Aqui todos, todos os vasos dos banheiros são monobloco. Então tem um acabamento muito diferenciado e moderno mesmo, pra você que gosta desses acabamentos. Outra possibilidade também é você fazer uma casinha na árvore para os seus filhos. Imagina lá no cantinho, eles poderem curtir com aquela sombrinha, com aquela vegetação, ter uma experiência incrível aqui da infância deles. Gente, que bonitinho! Que bonitinho! É o quê? Olha, que fofinho, gente! Olha! Que gracinha! Você é muito fofinho! Outra possibilidade desta casa é que essa saída aqui e essa janela, são as saídas do quarto, tá? Então essa janela é do quarto. Os proprietários deram a ideia que eles estavam pensando em fazer um deck, toda essa parte, pra você ter esta vista inteira em todos os momentos do dia. Pessoal, e eu convido vocês pra se encantarem com este imóvel, pra vocês entenderem o número de possibilidades que eu tentei explorar nesse vídeo, que eu acredito que eu não consegui explorar todas. E eu convido vocês também pra conhecer este condomínio, que está um charme. Ao mesmo tempo que ele dá uma sensação de estar afastado na cidade, ele tá a menos de 10 minutos do centro da cidade. Eu estimo aí mais ou menos uns 7 minutos, ele tá muito perto. Então assim, ele é bem localizado, ele oferece privacidade, esse condomínio, ele oferece tranquilidade, segurança e ele é muito charmoso. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do imóvel no nosso site, com maiores detalhes, fotos profissionais. E vou deixar aqui também o link do WhatsApp pra você agendar a sua visita. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!